Olá tanquinhos e tanquinhas, bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal e hoje eu vou ensinar a fazer trufa, na verdade duas versões de trufa low carb uma que é a trufa de nozes e outra que é a trufa tradicional de chocolate então fica comigo até o final que você aprender a fazer essas duas receitas e vai aprender ainda como rechear um alfajor low carb com elas, tá certo? então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita a primeira versão de trufa que eu vou ensinar é a de chocolate aqui eu tenho 50 gramas de creme de leite, eu levei ao micro-ondas por cerca de 15 segundos não deixa mais do que isso porque senão ele pode dar aquele estouro e sujar todos os seus micro-ondas, tá certo? por que eu deixei o creme de leite já pré-aquecido? porque eu vou utilizar a temperatura dele para derreter o nosso chocolate aqui eu tenho 100 gramas de chocolate 70%, no caso eu tenho em gotas de chocolate foi a loja Tudo Low Carb que forneceu isso para a gente ela patrocina o nosso canal, então muito obrigado Eliana da Tudo Low Carb graças a você a gente está fazendo essa receita se você também quer comprar ingredientes, acessa Tudo Low Carb, o link está na descrição você ganha 10% de desconto com o cupom SRTANQUINHO na hora do checkout você vê que os ingredientes vêm nessa embalagem super legal, tipo ziploc e ajuda bastante se você não vai usar tudo de uma vez no caso aqui eu vou usar tudo de uma vez são 100 gramas de chocolate e 50 gramas de creme de leite pré-aquecido aí a gente vai misturar, vai esperar o creme de leite derreter todo o chocolate e a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea se por um acaso você achar que está frio, o creme de leite não está derretendo o chocolate é só levar ao microondas por mais 10 segundinhos e tirar e continuar mexendo depois que você tiver uma mistura homogênea você pode adicionar outros dois ingredientes opcionalmente no caso aqui eu tenho uma colher de sopa de adoçante gilitol a gente gosta mais amargo, então não precisa pôr adoçante e aqui eu tenho meia dose, ou seja, 25 ml de destilado no caso eu estou usando rum, mas você poderia utilizar outro você poderia utilizar vodka, por exemplo, ou whisky ou conhaque se você preferir um gosto um pouco mais pronunciado dessas bebidas aí fica a seu critério ou ao que você tiver à disposição isso daqui vai servir tanto para deixar a trufa mais brilhosa quanto para conservar ela um pouco mais mas de toda forma é opcional e você não precisaria utilizar então quando você tiver uma mistura homogênea aí você vai levar à geladeira por cerca de uma ou duas horas para ela esfriar, ficar mais consistente e aí a gente vai poder enrolar no formato tradicional de trufa enquanto essa mistura aqui fica na geladeira eu vou ensinar você a fazer a receita de trufa de nozes agora para fazer a nossa receita de trufa de nozes você pode estar achando estranho esse socador mas o que acontece é que aqui eu macerei 50 gramas de nozes eu acredito que seja melhor se você fizer isso, por exemplo, num liquidificador mas aí seria melhor se tivesse mais que 50 gramas por exemplo, se fosse fazer essa receita dobrada também você tem que tomar cuidado para não acabar virando farinha de nozes um outro apetrejo que pode ajudar nessa hora, um utensílio seria aquele moedor de café se você estiver na sua casa e quiser ter o trabalho de deixá-lo bem limpinho usar as nozes e depois deixar bem limpinho de novo e poder usar o café vale a pena fazer nele se não, você pode fazer com um socador esse é aquele tradicional socador de caipirinha eu fiz num outro recipiente, fui macerando e aí ficou assim, tá vendo? flocos, meio que um xerém de nozes um pouco mais fino até, um xerém e a gente vai adicionar esse ingrediente aqui numa panela tá numa panela não porque eu sou preguiçoso mas porque a gente vai levar ao fogo depois depois a gente vai adicionar 100 gramas de creme de leite pode ser o creme de leite fresco pode ser o creme de leite de latinha pode ser o creme de leite de caixinha o que você tiver à disposição acredito que funcione até mesmo se você utilizar um leite de coco porque como a gente vai levar ao fogo não importa que ele é mais aguado porque vai acabar evaporando a água mas eu não testei com leite de coco então não me pergunto se deu certo também vamos utilizar uma gema que eu já separei da clara aqui meia xícara de adoçante eritritol isso dá cerca de 100 gramas se você fosse usar xilitol você poderia utilizar 70 gramas aí a gente mistura tudo já antes de levar ao fogo até ter uma mistura homogênea e depois a gente vai levar ao fogo e a gente vai deixar ele aquecendo mexendo sempre até ter um ponto de brigadeiro mais ou menos aquele ponto que você passa a colher no fundo da panela e a mistura fica dividida você também pode adicionar umas gotinhas de baunilha cerca de 5 gotas mais ou menos só para dar um gostinho e ao final de tudo quando já tiver um pouco mais fria a mistura você pode adicionar um pouco de destilado cerca de 20 ml porque o destilado pode ajudar tanto a conservar um pouco mais quanto a dar um brilho mais legal para a sua trufa mas é opcional agora eu vou levar ao fogo e depois eu volto para mostrar para vocês o ponto certinho então o ponto que a gente vai querer é esse daqui ele desgruda do fundo é o mesmo ponto de brigadeiro para quem estava acostumado a fazer agora eu vou esperar esfriar e depois levar à geladeira também por cerca de 2 horas até ficar bem mais firme agora eu vou ensinar a finalização da trufa aqui eu tenho a trufa de chocolate aqui a trufa de nozes elas ficaram um tempinho na geladeira para ficar mais consistente e o que a gente vai fazer agora é enrolá-las então você vai utilizar a sua mão e também uma colher para pegar aqui um pouco da trufa ela ficou bem consistente você pode enrolar ou pode usar de recheio de alguma outra receita que nem do alfajor que eu vou ensinar a fazer em breve aí você enrola e passa ela em algum tipo de cobertura pode ser por exemplo pouco ralado cacau em pó pode ser xerém de castanha no caso aqui eu vou fazer com farinha de amendoim para a trufa de nozes e vou fazer com cacau em pó para a trufa de chocolate aqui no potinho tem um pouco de farinha de amendoim farinha de amendoim é como se fosse uma paçoca bem destruída só que sem açúcar mas o ideal seria com o xerém de alguma oleaginosa você poderia amassar bem as nozes e fazer tipo o xerém você mesmo e o xerém nada mais é que a farinha só que um pouco mais grossa bom, então antes que eu finalizar de enrolar todas as trufas aqui eu vou experimentá-las e já vou contar para vocês o que eu achei nossa, a trufa de nozes foi muito boa nunca tinha comido trufa de nozes nem na versão tradicional ela está parecendo aquele doce cajuzinho só que sabor nozes ficou bem gostosa e agora eu vou para a chocolate que eu acho que esse é o meu favorito nossa, ficou sensacional doce na medida dá para sentir um pouquinho da bebida alcoólica que eu coloquei rum ficou muito bom mesmo recomendo que vocês façam pelo menos a de chocolate que é até mais fácil de fazer nossa, está compulsivamente bom até comer mais um pedaço bom, agora eu vou ensinar como fazer o alfajor que é uma coisa rápida já volto para mostrar como se faz e fazer o alfajor low carb é muito fácil quando você tem o biscoitinho calypso que eu ensinei a fazer no vídeo da semana passada e a trufa low carb que você acabou de ver como se faz então você vai pegar o biscoito vai passar uma generosa quantidade de trufa dentro dele com muito cuidado para não quebrar o seu biscoito porque ele está bem crocante e depois vai cobrir com outro biscoito como eu falei tomando cuidado para não quebrar e assim teremos um alfajor maravilhoso nossa, com certeza essa aqui está muito boa eu vou ter que provar para vocês para falar como ficou nossa, simplesmente divino não sei se tem como começar a se sujar mas vale a pena porque ficou muito bom espero que você tenha gostado dessa receita vou deixar para você o vídeo do calypso low carb aqui do lado para você aprender como se faz a receita você pode se inscrever no canal no tanquinho ali no canto da tela e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço do senhor tanquinha